Uma expedição para conhecer o sul de Angola, o planalto da Willi e a sua capital, a bela cidade do Lubango. A costa do Namibe com seu imponente deserto, nossa sua figura aventureira a desbravar os caminhos escondidos de Angola, passando por lugares belíssimos neste país, sempre em busca de novidades para compartilhar com seus amigos. Partando para Lubango! Ih, partiu Lubango! Nosso voo saiu na manhã de sábado, 28 de março, com destino ao aeroporto da Mucanka, Lubango. Um voo rápido Tataac de apenas uma hora. Após o desembarque, seguimos direto para o nosso hotel, o Resorte Puluruqua, com instalações amplas e confortáveis, imersas em um ambiente de grande beleza, com lagos, animais e muita vegetação. Ficamos na aldeia Zulu, no Bangalô de número 3, bem agradável e imerso na vegetação local, com grandes pedras naturais para compor aquele belo cenário. Um pouco mais para cima, ficava a parte principal do hotel, com toda a sua área de apoio e vistas belíssimas para a cidade. Após o almoço, seguimos para ver o pôr do sol na fenda da Tundavala, a cerca de 20 minutos do hotel, um dos mais famosos pontos turísticos da Willi de toda Angola, com escarpas afiadas, delimitando a fronteira entre a planície e o planalto central. Lembra que eu disse para vocês que a gente ia para uma costeira? Então, não deu, então agora a gente foi para a Tundavala, muito bonito. Vou te mostrar agora. Aqui, ó. Cai o sol no horizonte de um lado, e do outro surge uma bela lua cheia. O frio do planalto chega para ficar. Voltamos ao hotel e ficamos apreciando o visual da noite no bar, saboreando um belo tinto português. Pela manhã, visita o mais imponente monumento da cidade, a estátua do Cristo Rei, localizado em um ponto estratégico no alto da Serra da Tchela, com a belíssima vista da cidade. Seguimos adiante em busca da escondida Barragem das Neves, no município da Umpata, muita água por estarmos no final da estação das chuvas. Nossa subfigura pôde percorrer toda a crista da barragem, ver de perto o vertedouro em operação. Próxima parada, Miradouro da Serra da Leba, com a sua imponente estrada cortando o precipício, fazendo a ligação rodoviária entre as terras altas da Uila e a planície do Namí. Pegamos novamente a estrada e seguimos de vez para o deserto. Nosso destino, o oásis do arco, entre as cidades de Moçâmides e de Tômbua, a pouco menos de 200 quilômetros de distância. Um ambiente inóspito, mais de rara beleza. E nossa sua figura pôde o delírio, coletando fósseis de conchas marítimas escondidas na geologia local. As chuvas do Planalto, enfim, encheram a Lagoa do Arco, que estava seca há pelo menos seis anos, garantindo uma atração especial para aquele cenário estonteante. Desta vez, Mamãe Pippa não pôde nos acompanhar, porque estava no Brasil. Mas Lumango é logo ali, pertinho de Luanda. Mais um motivo para regressarmos em breve ao sul de Angola e apreciar novamente esta bela região. Angola, go and surprise yourself.